Ora, ora, nosso grande anão, o Calvin Miniboto Hoje é o dia de eu, Abraham Y, reagir com todos vocês aqui, rapaziada Ah, há um treinamento que o Renato Garcia botou aí, né, mano? Para o Miniboto, levando ele em um local Pra ver também se poderia levar ele em algumas lendas mais cabreiras E hoje eu vou reagir com todos vocês, então já dê seu like, se inscreve no canal Porque aqui, mano, vou dar minha sincera opinião, hein, Miniboto? Minha sincera opinião, mas tu é fera demais, né, mano? Tá levando a sério aí o Elite, né? Tá indo na lenda aí Tá se dedicando, parabéns aí Mas hoje eu irei reagir junto a todos vocês E deixe sua opinião sobre o que você acha sobre o Miniboto dos Caçadores de Lendas Elite E pra quem não sabe, antes de reagir, eu também quero muito ser um caçador de lendas Elite, né, mano? Graças a Deus, eles já vieram aqui na minha casa, né, mano? Foi uma surpresa linda demais Porém, eles ficaram me devendo de me levar numa lenda também, rapaz E pra ver como é que eu saio de noite também, né, rapaziada? Porém, eu mesmo já fui numa lenda sozinho de noite Até recentemente botei um vídeo aí, né? Inclusive aqui no Rio de Janeiro, então você já vê que o bagulho é louco Porque quando eu vou nos lugares abandonados assim, mano Eu costumo sentir, tá ligado? Eu repio quando tem presença por perto E realmente, antes de uma manifestação acontecer Quando eu chego num local abandonado assim Mano, eu fico todo arrepiado Isso é de mim, tá ligado? De mim, Abraão é psonteiro Então, até quando eu estiver no Elite Eu vou reagir a esse vídeo aqui pra vocês verem Que é uma coisa de mim mesmo, tá ligado? Se arrepiar assim, ao sentir alguma presença De realmente ter algo pra se manifestar ali no local da lenda Então, sem muita noação Bora reagir! Renato Garcia recentemente fez uma grande contratação Renato Garcia estava em busca do novo caçador de Lendelite Ele estava em busca de um cara pra ser um novo caçador Pra ajudar na equipe Então, Renato Garcia pegou o seu avião E foi em busca do novo caçador de Lendelite E lá estava ele, Calvin, o anão Sim, o anão é a nova contratação É o novo caçador de Lendelite Só que agora ele vai ter que mostrar as suas habilidades Pra ver se ele merece mesmo continuar Sendo um caçador de Lendelite Porque hoje o Renato vai fazer o primeiro teste oficial do anão Em uma lenda Será que o anão vai passar? Ou será que o Renato vai ter que colocar o anão no avião E devolver para a sua cidade natal? Vamos ver como o anão vai se sair No primeiro teste oficial de caçador de Lendelite Bora ver! Fala, galera, Renato na área Beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, estou aqui com o grupo dos caçadores de Lendelite Pra quem não sabe o que significa isso Eu tenho um grupo que a gente procura lendas de noite, tá ligado? A gente entra nas casas abandonadas com arma Parece a SWAT entrando e a gente procura assombrações aí A gente não entende nada disso Mas a gente fica aprontando nessas casas abandonadas pelo Brasil inteiro aí E esse aqui é um braço desse grupo Imagina que o caçador de Lendelite é um corpo E vocês é um braço desse grupo Exato Rapaziada, o que o Renato tá tentando explicar, mano Que o Elite é tipo É preparação pra ser caçador oficial, tá ligado? Ele é tipo um auxiliamento Pros caçadores de lendas oficiais O Elite, mano, eles vão na lenda de dia Descobrem novas lendas Procuram saber da história do local, né, mano? Procurando moradores locais Utilizando também o Spirit Box Então, mano, ó O Elite é pra isso É tipo uma... Agrega aos caçadores de lendas oficiais Com as habilidades que eles exercem Tanto no dia, né, mano Durante a tarde Quando eles vão também Eles sabem da história Passa pro Renato E quando o Renato vai gravar os caçadores de lendas oficiais Eles já estão cientes do que acontece no local Também pelo auxiliamento do Elite Então é basicamente isso, tá ligado, mano? Pra quem é fã desde o começo, velho Até que eu tô indo bem, tá ligado? Eu tô acompanhando o Elite desde quando surgiu E, mano, vou ver se eu comento hoje, né, rapaziada? Que eu tava já há um tempinho sem comentar, né, mano? Mas é porque também tô trampando aqui no meu canal do YouTube Produzindo os meus conteúdos aí Que o Boto quer ver, né, mano? Meus conteúdos, então, ó Tô produzindo aí Quebra aí de braço Agora eu vou produzir os conteúdos também da hora aí Junto também aos react aqui Que eu fazia dos caçadores de lendas, né? Porque eu quero ser muito um Elite, então Mano, bora ver como é que foi Como o anúncio saiu Eles são mais diurno Nós é Naturno, eles são mais diurno Eles estão aprendendo ainda Como funcionam as coisas E esse aqui é o novo Contratado recentemente, né? Ele ainda tá em teste Ele tem aí mais ou menos um Eu falo um mês de teste Mas é dois meses de teste Então, mano, você tá em teste Totalmente em teste E é o seguinte Hoje tem vários testes aqui nesse grupo Vou ficar até na sua altura aqui Que é o teste Nossa Anúncio Nossa, mano Olha que o Renato ia falar YouTube YouTube, YouTube, YouTube Não, não Tá fora já Mas não tem dúvida Não Tem vários testes, mano Teste de personalidade De caráter A gente vai testar no dia a dia mesmo Então você tá Teste de lealdade De amizade Tudo Isso aí o Boto tá ajudando a gente Bastante a testar isso nele Né? De confiança Porque é um carbo de confiança Que você tá aqui entre a gente Mas agora, meu amigo Ó A gente vai testar agora Como que tá A sua parte tática Errado Essa é a arma dele Ah, não, mano Não, não, não Sinceramente, velho Eu... Mano do céu O que vocês acham Do anão usar Essa arminha aqui, mano? Será que isso daqui funciona Ou é de brinquedo, rapaz? Bora ver, bora ver Ué, isso aí Vai arrastando isso aí Faz uma ponta de pedra pra ele Isso aqui é perigoso Ah, coitado do anão, velho Oô Nossa Tirou a câmera? As duas Mano, ele cabe na mão mesmo Claro que cabe Tá vindo, ó Que isso? Caramba, que... Ai daí, ó Nossa, a boca Mano, é o seguinte Aqui dentro A gente tem um corredor aqui A gente tá na entrada Da casa do velho satânico Tem várias bexigas Tá mostrando aí Calvin Ah, já sei, já sei Esse teste da bexiga aí É tipo, ele vai testar o anão, né? O miniboto aí Pra ver se ele é apto também Na mira, né? E como que ele se sai Tipo, estando também com a equipe, né, mano? Porque a gente tem que ver Como o integrante se sai Na verdade, eles, né, velho? Eu tô falando como se já estivesse lá Mas é porque, mano Eu acompanho tanto Os caçadores de lendas Que parece que eu viajo pra lá Tá ligado? Minha mente viaja Parece que eu estou ficando louco É um trecho da música deles, inclusive Então, assim, mano Eu vejo muito Esses treinamentos aí Que novos integrantes fazem, né, mano? Da mira também, né? De como se sai assim Observando Porque isso também é um teste de atenção Como o Jota aí Vai falar durante o vídeo também, né, velho? É um teste de atenção Não basta só acertar as bexigas, tá ligado? Tem que ter atenção também Porque, tipo, você acerta uma E do teu lado tem outra Você vê na hora, tá ligado? Inclusive, as bexigas representam Como se fossem as assombrações Os inimigos Ou até mesmo alguma, né, tá ligado? Que pode estar ali na lenda E tu tem que ficar atento, né, mano? Então, pra isso serve Esse treinamento aí, né, mano? Essa prova pra... Tipo, é... Prova de aptidão, tá ligado? Pra ver se o caçador Realmente pode ir em todas as lendas, né, mano? Então, vamos ver como é que ele se saiu Outra, né, você não tem um nome específico ainda Mas, mano, você vai ter que fazer No menor tempo possível Estourando o Jota aqui, ó Nosso amigo policial Ele vai estar ali passando uma instrução Não vai ser calmo Vai ser bagulho Vai ser um teste real É pressão Vai ter sua pressão ali E aí a gente vai ver Se você passa nesse teste ou não, ok? Bora! Então, bora nessa Vamos começar Boa sorte Jota Eita! Com os comandos do Jota Aqui, ali, lá, pá E eu quero ver quanto tempo você faz isso, demorou? Demorou Vambora Fechou 3, 2, 1 Bora! Vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai Nos primeiros obstáculos Olha a bexiga, olha a bexiga Bora, 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 calma Já estourou a primeira bexiga o anão Fala muito bem o anão Mata a bexiga, a bexiga Agora a segunda bexiga o anão Vai estourando a bexiga e segura o anão Vai, que vai, que vai, que vai, que vai Ó, tem fácil Bora, bora, bora Faz, bora Faz por cima do bambu Por cima do bambu Ele é bom de ti, ele é bom de ti Bora, bora, bora Por cima do bambu anão 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 É só Equilíbrio Concentra, calma, e concentra Se eu também preciso de você Se eu também preciso de você, bora Atirou ali, bateu mais uma bexiga Corre a mão Bora Bom, Renato Muito bom de mira Ah, mas não, não, viu Bora, calma, bora, bora, bora Vamos, mano, é o Elite, é o Elite Bora, não Tô te acertando por você, mano Bora, bora, bora Bora, bora Acerta Vai do lado Vamos, cara Bora, bora, bora Você consegue, mano Boa, anão Boa Acertou mais uma Boa, anão Vem vindo agora Vamos passar na grande Mano, ó Eu vou falar Assim, reagindo ali O anão, ele tá de parabéns, tá ligado Porque eu sou uma superação Ao que ele tem, né, mano Infelizmente Ele tem nanismo, né Eu acho que é isso que se fala, né, mano Quando a pessoa é assim Ah, não Porém, assim, véi Dá pra ver que ele tá se dedicando Que ele tá se empenhando, né, véi É claro que vai ter erros e falhas Mas dá pra ver que, tipo Ele tá se empenhando Mas vamos ver também, né, rapaziada Não adianta Tipo, se ele tentasse superar Se também não tentasse superar Algumas coisas que são básicas Pra ser caçador de lenda, né, mano Como na corrida Aqui eu tô percebendo que Acho que ele não tá conseguindo correr tão bem Assim com os obstáculos, né, véi Então, assim Numa lenda de noite Na minha opinião Eu acharia perigoso, tá ligado Tipo, ele correr Tipo, quando aparecer uma assombração Ou algo do tipo, né Até mesmo eu ganho atirando Que nem na lenda lá do fazendeiro, né Aí, tipo Pra ele correr assim Sem cair, né, mano Mas creio eu que ele consiga sim Mas bora ver também, né, mano Ao longo do tempo aqui no vídeo Da esquerda Eu tô abrindo a esquerda Opa, deu um mini pulinho Boa, não Pula, aqui Aqui Pula Joga, joga Joga, joga Vamos Agora vai ter que fazer um pulo Por cima da, da, da Da tábua Vamos, Anau Vai Bora Eita Bora Vai, caralho Bora Vai, caralho Vai Todo mundo tá lá na lenda Esperando você, Calvin Só depende de você, Calvin Vamos Vai, Calvin Tá todo mundo lá na lenda Se joga, se joga, pô É só se pinguar e se jogar Vai, vai, não é isso Você não pediu Vai, vai, vai Vai, vai, vai Agora vai, agora vai E por si vai Você não pediu Tá todo mundo lá na lenda Esperando você, cara Vai, vai Vai No sinal, mano Que coisa, véi Bora ver se ele vai conseguir Bora ver, bora ver, bora ver Ah Isso Vai, vai Vai, Calvin Vai Bora, Calvin Vamos Você consegue, Anau Vai Você consegue, Anau Vai Vai, você não pediu isso Você pediu isso Concentra Você pediu E vai Você pediu Vai, vai Vai, vai, vai Bora Bora Bora, bora, não Vai, não Vai, não Isso Bora Vai, é, boa, boa Chega, arma Chega, arma Vai, vai Aqui Sobe, 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 sobe Bora, Calvin Bora, Calvin Tá demorando, irmão Tá todo mundo lá Bora, Calvin Bem-vindo, Calvin Ele conseguiu passar a grande muralha Vamos, Calvin Muito bem Tem um inimigo de rosto lá, vai Boa, avança Avança Na frente Inimigo à frente Bora Bora, bora Vamos, Calvin Chega mais perto, chega mais perto Vai, vai, Calvin Chega mais perto Tá indo Aê Calvin Boa, Calvin Tá na sua frente, a direita Bora, bora, Calvin Calvin Tá indo muito bem agora o anão Acertou mais uma bexiga Isso, ele é bom de mira, hein Vamos bem perto agora Das últimas bexigas o anão tá surpreendendo na mira Bora, 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 bora Bora Boa, anão Avança, esquerda A sua esquerda De mira ele é muito bom De mira o anão é muito bom Acertou Boa Desce, 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 desce Desce, desce, desce Vai, anão, vai, anão Rápido, rápido, rápido Boa, acelera, Calvin Corre Bora Cortar Cadê o Calvin, cadê Vamos lá Aê, não tô ouvindo Calvin Mano Eu não tô ouvindo Mano, assim, véi Tem algumas lendas que realmente O Renato vai falar no final do vídeo Eu já assisti esse vídeo Mas, assim, véi O Renato vai falar que algumas lendas realmente Que tem tantos obstáculos assim Não tem como correr tanto Infelizmente não vai dar pra levar eles É porque, tipo, ele consegue correr, tá ligado Diz ele que dá um jeito Mas, assim, é perigoso, né, mano Deixar pra trás É... Por causa disso, né, mano Ele não consegue correr tanto Assim, é... Com muito obstáculo, entendeu Então, tem que tomar cuidado também Pra não acontecer nada de ruim com ele, né, mano Ele sendo um membro da equipe Vamos, só te segue, mano Gente, tô achando Boa Avança Boa, boa Chega mais perto Vamos, Calvi, carrega, Calvi Azul, qual oponente aí, bora, bora Isso Ele vai tirar em você, ele vai tirar em você Boa Mais uma, Calvi, mais uma Vai Mais uma Bateu, Calvi Aí, vem fazendo a corrida agora Pra chegar nas próximas mexigas Ali ele conseguiu correr Viu? Mano, nessa pressão assim, tá ligado Tem que ter Tem que ter não só Tipo, na mente, tá ligado Porque isso mexe muito com o psicológico Tipo, aquela pressão ali Mas você tem que estar focado em Tipo, atirar no inimigo, entendeu Não adianta a gritaria da equipe te atrapalhar Você tem que realmente focar E é o que ele tá realmente demonstrando fazer, né, velho Tá tentando fazer Olha lá, a bexiga distante, hein Recarrega, recarrega Recarrega Bora, bora, bora Vamos, isso É Salva, salva a equipe, Calvi Bora, bora Economiza a munição Vibra, calma Vibra Vibra Olha, olha Ó, ó, ó Uma dica que eu já peguei, mano Eu quero ser elite, ó Economiza a munição Quem falou isso? Renatão, tá ligado? Renato falou Economiza a munição Porque assim, velho Tem que ter munição nas lendas, tá ligado? Não adianta atirar nos inimigos E não conseguir acertar, assim, todos Ou, tipo, se ele se locomover Você ia errar o tiro, tá ligado? Tem que ter munição, assim, certeira, tá ligado? Pra atirar, não só uma pessoa Se for no hospital abandonado Por exemplo, aparece dez pessoas, né, mano? Assim, quero fazer maldade contigo Lá, tu tá num teste e aparece dez noia, maluco, lá Tem que atirar nos dez Então tem que poupar a munição É o que o Renato quis dizer também, né, mano? Gente, presta atenção Aí, mais um Bora Bora, Calvi Bora, Calvi, bora, bora Bora, Calvi Vai, acerta Boa Isso Avança, avança, avança Ó, cuidado, muito cuidado Calvi, muito cuidado Aí Chegou, chegou Foi Boa, Calvi, acertou lá o inimigo lá atrás Agora é CQB Isso, no escuro Cuidado Vamos Cadê seus amigos? Cadê Samy? Tá chegando, tá chegando Ê, tá chegando Vibra, Calvi, vimba Vibra Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Bora, avança aqui, avança aqui Cadê? Isso Ó, fogo Tá chegando Boa, boa, boa Isso Aí Boa Vai, carrega Se esconde Se esconde Aê, fora Avança pra lá Avança, avança Avança, vê se tem mais alguma ameaça Vê se tem mais alguma ameaça Tem mais alguma coisa aí Avança, avança Avança, Calvi Segurança Alvin Vê se tá limpo Vê se tá limpo Lembrando que estamos no Velho Satânico Uma lenda muito perigosa Uma lenda que tem muitos perigos Tô tendo que tomar cuidado Chegou, chegou, chegou Mais alguém? Fechou Salvou a galera Aê 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 Muito bom, irmão Corra Vamos lá fora, lá Vamos lá fora, lá Calpinha Acabou o cronômetro Acabou Cinco Barra vinte e dois Cinco minutos e vinte e dois segundos O que você achou? Cara Percebi que ele tem Bastante limitações físicas Ah, normal Também tem, né? Mas não assim Mas tem É Ele tem bastante Só que limitações físicas dele mesmo Sim Limitações físicas mesmo É o nome Sim Tem bastante limitação, né, nego? Bastante, né? Eu tô aqui pras pelas É Mas é Ele passou por cima de todas, realmente Por isso que a Branca de Nerve não quis mais Ah Por cima de todas, mentalmente Ô, boto É Não é uma prova fácil Ah, acho que é só um videozinho Mas é uma prova que Cansativa É cansa Mano, é cansativo Eu imagino, tá ligado? Porque, tipo Meu pai e eu já formamos uma lenda, tá ligado? Que era assim Só mato Né, mano? Só que era subida Era pior do que esse daí, né, mano? A gente foi, assim Numa lenda que era subida Inclusive Vou até reagir a essa lenda também Em alguns próximos vídeos Então já ativo o sino aqui das notificações Pois o próximo vídeo Talvez reage a essa lenda aí também, né, mano? Mas, assim É Levando ali pro lado dele Realmente, né, mano? Tem que Tem que ser bem esperto ali, né, mano? Porque o Renato falou Não é fácil Então Tem que Tipo, ser esperto Pra concluir o mais rápido possível Pra Conseguir em todas as lendas, né, mano? Porque tem lenda que é pior Ó, tem terrenos piores É isso que eu quero dizer, entendeu? Tipo, tem terrenos que Tem mais obstáculos Tem terrenos que é, tipo Mais subida Tem coisas que tem que subir também, né, mano? Então, assim É Tem que tomar cuidado, né, mano? Ainda mais com ele ali Um estresse total Mas, mano, você me surpreendeu Real, positivamente É bom de milho É focado Consegue escutar Por mais que tá cansado Geralmente a pessoa cansa Ela já desnorteia Você consegue ficar atento ao Jota Tudo que o Jota falava ali Você conseguia escutar ele Normalmente fecha o túnel de milho De audição E o cara não fica bananado É, o cara fica bananado É o caminho Passa a pisciga Mas, assim Você também vai ser uma É A gente tem que saber usar ele agora Porque tem lugares que, mano Não dá pra levar ele Tá ligado? Ele vai ter que ser lapidado, né? Ele vai ter que ser lapidado Se a gente jogar você Já numa lenda muito fodida Não dá Tipo, a última vez Que a gente foi na igreja A velha tentou atacar Nossa equipe É E daí a turma Me trancou e saiu com a renda Então, e se a você lá dentro? Tá bom, gente Só a gente que é, velho Vai bater no círculo Não, mas lendas fortes Assim, não dá pra levar ele ainda Você ainda tem que Não tá preparado ainda Tem que ir vindo, pegando Treinar, né? Tal, treinar Você tem medo de assombração? Não Não tem Zero Zero Mas já viu? Já vi Ó, 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 ó Eu também já vi Eu também já vi Inclusive já falei isso Que os próprios caçadores de lenda Eles vieram aqui em casa, hein, velho Então, mano Eu já vi assombração Já vi até Mano, não tinha revel, tá ligado? Nas histórias de terror da barraca Futuramente, né, mano? Histórias de terror na piscina E tudo mais, né, velho Então É muito conteúdo que eu vou trazer pra vocês Já tô dando spoiler Então, mano É isso aí, né, mano? Eu já vi Coisas assim, paranormais E, pelo visto, ele também já viu Mas bora ver o que ele já viu? Possessões em pessoas E não tem medo Ah, mas, tipo Possessões em pessoas também já vi, tá ligado? Canso de ver Inclusive quando eu, tipo Tô na igreja, né Isso daí Pra mim, tipo Eu não tenho medo, tá ligado? Mas eu, tipo Ora a Deus Pra ele ter autoridade Tá ligado? Pra expulsar aquilo da pessoa Mas, assim Particularmente eu, velho Eu sinto arrepio, tá ligado? Eu sinto presença Quando eu chego perto de algo, assim De alguma pessoa muito carregada Tipo, de um lugar Bem carregado Com energia negativa Eu sinto, tá ligado? Eu me arrepio todinho Então isso é um sinal Que algo se manifesta também, né, mano Todo lugar que eu me arrepio bastante Que nem no Castelo dos Escravos Algo se manifesta Que nem lá Então é um bom que Eu acredito que Eu tenha, né, mano Então eu acho que isso também Poderia agregar, assim Na equipe, né Mas eu entendo o Calvin também É, isso é diferente Porque eu tenho medo Eu também Eu não tenho só medo Eu tenho pânico disso Eu não gosto de ver Eu não gosto Cara, ninguém gosta Eu medo pra caralho Mas eu não sei se isso é positivo ou negativo Isso, na verdade A gente, cada um mesmo Às vezes você pode até ter um sexto sentido A gente não sabe Eu não tenho sexto sentido Eu sou totalmente Normal Eu já sinto arrepio Assim Quatro centímetros? Meu alemão, quatro centímetros Eu tenho Olha só, mano Meu Deus do céu, velho Cara, ainda bem que você veio Porque alguém vai ser mandado embora Olha só, Renato É Ela tava brincando Isso é que é o negócio de gente, né Vai Boto, boto O teste O teste era isso Valendo dez pontos aqui Por todas as suas limitações que você tem Você tirou onze Olha, eu só acho que ele tem que melhorar um pouco no físico Ele tava muito cansado ali E não correu Você tava toda hora caminhando Caminhando, caminhando Você pensou em desistir? Ali, a gente sentiu certo É Ele pensou pra que essa aí? É, mano Acho que ele pensou em desistir naquela hora do obstáculo Que ele não tava conseguindo pular, né, mano Porque ali realmente deve ter sido difícil pra ele, né Mas ele pensou em desistir O Jota que encorajou ele ali na hora, né, mano Mas aquilo não é fácil Mas ele também, tipo, se superou ali Então É isso Mano, tinha dado uma falhada aqui no gravador de tela, tá ligado? Mas como eu tava falando Eu treino todo dia Santo dia, né, mano Aqui em casa, né, fazendo barra Fazendo flexão, né Porque sempre tem que ter a disposição pra fazer exercícios Porque, rapaziada É, sem fazer exercício Você fica sedentário Mas o que é sedentário, Abrão? Ficar com sede? Eu também achava que era isso Mas não é, mano Sedentarismo São pessoas assim, mano Que se cansa rápido, tá ligado? Não faz assim tantos exercícios E se cansa com rapidez, tá ligado? Se cansa com facilidade E eu procuro, tipo, sair sempre desse sedentarismo Porque todos nós humanos somos sujeitos a isso Se a gente não praticar um exercício Uma caminhada Eu sempre faço barra aqui em casa, tá ligado? Faço alguns exercícios também de perna Às vezes, né, mandou uma corridinha aqui no quintal Às vezes ando de bicicleta também Faço bike vlog A bicicleta ali atrás, ó Então, mano, tem que fazer sempre exercício Inclusive, aí, Bruno, ó Tá me devendo o Léo também O Léo da Hornet Eu liguei pro Léo da Hornet Na vez que a gente vier aqui em casa Tá me devendo levar pro treino, hein, mano Ó, quero muito treinar De verdade, rapaziada Meu sonho, pra quem não sabe É tipo, ter um shape, né, mano Eu tô treinando barra todo dia aqui agora, né Nessa semana eu comecei pesado Pra ganhar meu primo na quebra de braço Mas, bora continuar vendo aqui O que eles tão falando aí do Calvin Então, assim, no mínimo, dois treinos por semana E eu quero que você possa lá no grupo Olha que treino Uma caminhada Uma treina Puxa um ferro Treino, alguma coisa Alguma coisa, eu preciso Pra gente melhorar esse seu cardio aí Neto, que é a última lenda que a gente foi Não sei nem se saiu no canal ainda Que a gente encontrou A gente foi lá no sôton E se você tem uma parte lá que é uma parede Eu subi Eu subi só no Para de mentir pro cara Subiu lá Subiu pro Bruno Subiu Eu e o Lomba fomos buscar escada em Londrina Nossa, bota Mas é, ele fica mentindo na frente dos outros Caralho Ah, mas é Vem a hora Caralho Me tranca na lenda Mente o negócio Agora fica mentindo pra criança Pra criança não Ah, não Meu Deus Então é isso galera Tá passado Ó, vou refazer esse teste No seu dia do encerramento contratual Que você tem um É, são um mês É, vai dar dois meses É, eu falo um mês É dois meses De teste Tá ligado? Se você for aprovado Se você for aprovado Tá? Vai ter esse teste de novo Se você não baixar pelo menos Um minuto dele Não tá dentro Só que é o seguinte Do X lá tá valendo Porque ele já tomou um X Porque ele chegou atrasado Então ele tem mais três É Tu não pode tomar, hein Viado Não pode tomar Se tomar você roda Eu e o Bruno Aprendemos da pior forma Perderam até uma casa Já pra gente Perderam uma casa, mano Então é isso Galera, é isso então Já tá anoitecendo O Calvi mandou bem Eu tô tentando ser um pouco mais rígido Né, mano Com os novos participantes Renato Quando vai vir um novo Caçador de Lendelite? Vai vir Mano No início do ano A gente já teve a Nath Né A gente já logo Hã? Eu falei que demora, né Às vezes Pra gente ir assim Achar Não é fácil, né Joto? É Achar um verdadeiro guerreiro É Isso Entendeu? Mas é isso aí Espero que Minas Gerais Tenha alguém Boa lá Que é, Boto? Minas Gerais, Boto? Eu sou do Rio de Janeiro, Boto? Ah Que é isso, mano Minas Gerais Pelo que eu conheço Também tem um irmão lá, né Mano Assim, um cara que É bastante meu amigo também Que é o Gabriel Mcguima Que comenta lá no Elite Também todo dia Assim como eu também comento, né E ele é o único de Minas Gerais Que eu sei que quer ser Elite, velho Mas Ó Tô no Rio de Janeiro, Boto Não tô em Minas, não, hein Mas é isso aí, mano Bora torcer aí Pra ele chamar a gente, né A gente tá levando a sério isso daqui Canal, graças a Deus Chegou a 72 mil inscritos, né, mano Com o apoio de todos vocês A gente nem tá lá ainda Já batemos essa quantidade, né, velho É uma honra pra mim, né Ter todos vocês aqui me acompanhando Cês são fera, mano Eu amo todos vocês aqui Que me acompanham lá Boto? Ó Lembra do Rio de Janeiro, mano Poxa Que é isso, mano Minas Se tiver tudo certinho É, então É, então assim Chegou a Nath recentemente Temos o... Chegou o Calvin agora Já Mano, só nesse ano Logo nele tem dois Dois O Lomba ali Ele é meio que já da família Mas assim Eu tô testando o Lomba de outras formas O Lomba ainda não é um elite oficial Sim Mas ele faz coisa que... Que nós não faz Que o oficial não faz Que o oficial não faz, ó É, que o oficial não faz Ele faz algo a mais do... Não é nem o trabalho dele, galera De verdade Ele não ganha É, mano O Lomba... O Lombardi tá de parabéns, cara É o que ele faz ali mesmo Ele... Tipo, nem é elite Ele vai nas lendas, né, mano Auxilia O cara tá sendo brabo demais, mano O cara tá de parabéns Parabéns, Lombardi Ele é muito humilde pessoalmente Ele também é esforçado, né, mano A gente tá auxiliando, assim Sempre a equipe também Ele é merecedor de ser elite também Eu apoio bastante, mano Chamar o Lombardi Ele não ganha nada E ele tá ali, ó Colete, tá toda lenda junto Ele... Ele que acha... Renato! Isso não O oficial não faz Ele faz algo a mais do... Não é nem o trabalho dele, galera De verdade Ele não ganha pra tá aqui Ele... Não ganha nada E ele tá ali, ó Colete Toda lenda junto Ele que acha as grandes partes das lendas E assim... E eu tô desolindo ele também Tô olhando Tô com certeza Não tá passando despercebido, não Assim... Então você... Mano, vou colocar o Lombardi, velho Ele tá de parabéns Tá até com o boné parecido com o meu Que o Gu me deu de presente, né, mano O Gu também é esforçado pra caramba Aí nos Caçadores de Lendas Elite, né Tô cara Como te garimpando Tá ligado? Te garimpando Só que, mano Eu vou falar Ali é como se fosse o seu concorrente Ter sua... Ah, mano No YouTube de novo Botar anúncio Que é isso, senhor YouTube? Gente, se espelha no cara, mano Porque se fosse pra me escolher Entre um dos dois Eu escolheria o Lombardi Tá bom? Então, se esforce Vocês são uma equipe Mas olha o que os outros Tá fazendo O Lombardi nunca se atrasou Você já se atrasou Tá? O Lombardi não fica na balada Até de madrugada Não esquece o Lombardi no outro dia Ah, mano Assim, a questão da balada Realmente é sacanagem, mano Poxa, ir pra equipe Pra ir pra balada Tipo, eu Particularmente eu, mano Não gosto dessas coisas Tá ligado? Até mesmo porque Atrapalharia meu foco, né, mano Meu foco é sempre Estar gravando pro YouTube, né Porque eu gosto bastante disso É o que eu gosto de fazer Aqui pra vocês, né Eu amo ver Tipo, vocês se divertindo Assistindo os meus vídeos Aqui no canal Eu acho isso da hora demais E pretendo fazer isso Até o resto da minha vida Tá ligado? Então, assim, mano É... Negócio de balada Isso daí é perca de tempo, né, mano Enquanto você tava lá na balada Você poderia estar gravando Um vídeo de noite Poderia estar planejando Gravar um vídeo no outro dia Então, assim, mano Eu acredito que isso daí Só atrapalha realmente E tem que ter responsabilidade Assim, com o YouTube Esquecer, assim As coisas externas Tipo, balada Essas coisas assim, mano Que não agrega em nada Entendeu? Ele é esforçado Então se esforça O dobro Que eu quero você aqui dentro Tá bom? Fechou Embora, busca outro Fechou Vamos buscar outro Já por você Você... Mano Eu acho que prefiro outra É, é Como você já garimpou ele E você acertou aqui É o que, Boto? Não, não Calma aí O dobro Que eu quero você aqui dentro Tá bom? Fechou Embora, busca outro Fechou Vamos buscar outro Outro ou outra? Você... Mano Outra? Aí vai Eu acho que prefiro outra É, é Como você já garimpou ele E você acertou aqui Eu vou deixar você ganha pra o próximo Fechou, pai Isso aqui é líder Vamos atrás, Brunão Vamos Bora Então é isso Parabéns Eu não tinha perguntado hoje Mas o salário já vai começar a receber Como assim já não tá nem no período de experiência? O período de experiência é que é um salariozinho, né? Oi Ah, não, Renato Aí Nossa Olha a cara do Renato, mano Não, não Velho Olha a cara do Renato Porque, tipo, ele deu a oportunidade do cara tá ali com a equipe, mano Ah Que isso, Calma Salário já vai começar a receber Como assim já não tá nem no período de experiência? O período de experiência é que é um salariozinho, né? Oi Ah, não, Renato Aí Mano, eu posso? Posso pagar em passagem de avião? Avião? Nossa, ele riu, mano É mó cara Posso pagar em passagem de avião? De volta pro Rio Grande do Sul? Nossa Sabe o salário de Porto Alegre? Tomou de marrom? Ah, vai Vai Fica falando pro cara do salário, tá maluco O salário, mano Tá doido É, galera Tô ficando um pouco mais duro com eles, né, mano É preciso Mano, quem é empresário, quem é chefe aí Que tivesse tido esse vídeo, talvez entenda É, eu preciso ser... Eu sei se... Eu sou... Eu imagino que eu seja um patrão... Um patrão completo, tá ligado? Um chefe... Um líder completo Eu acho que hoje eu me considero realmente um líder, mano Porque se puxar tudo que eu já fiz, mano Eu sempre fiz tudo com os moleques Eu sou realmente amigo deles É... Opa, opa O que é aquilo dali, mano? Ali, ó Ali, ali no mato Aquilo aí é um boneco, nem esse daqui, ó O boneco cai? Que isso, mano Quem que deixou aquele boneco ali no mato, velho? Ô, pega o boneco ali, cara Que isso? Mano, de quem que é aquele boneco que tá ali, velho? Agora eu quero saber De quem vocês acham que é aquele boneco ali? Que eu não prestei atenção de ninguém deixando o boneco ali, velho? Tomara que eles não esqueçam aquilo dali Porque isso daqui é relíquia, mano Isso daqui é relíquia Ó a árvore aqui, ó Dos caçador Lealdade, mano Lealdade Erro Eu também não passo pano pros meus erros Então eu sempre tô junto com eles Eu sei o preço de mil reais Eu sei o preço de cem mil Então, assim Eu não passo pano pra nada, mano Eu sei o que é um cara ir pra balada E no outro dia atrasar no trampo Então, assim Não é porque eu fiquei rico Que mudou a minha história de vida, tá ligado? Minha história de vida continua a mesma Eu dou valor a tudo que eu ganho E eu dou valor a quem tá ao meu lado Então eu vejo quem merece estar ao meu lado E com o meu grupo É, então, assim Eu acho que... Certo ou não certo? Certíssimo Muito mais que certo É Você tá falando aqui que ele Continua com a mesma essência Mesmo sendo rico E não tá ocupado pra ninguém Não, eu tô falando que eu não vou dar moleza, mano É verdade, eu sei disso Eu sou um bom líder, eu acredito Mas eu não vou dar moleza Mano, é que assim, ó É que nem eu falei É... Tem dificuldade, sim Não sei se você escutou o que ele falou Eu tenho dificuldade, mas eu vou superar Então, se você vai superar Tem que mostrar no vídeo, na lenda E superou Porque de boca é muito bonito, entendeu? É bonito E ali, pô O que o Jota ali fez E os incentivou O top É isso aí, mano O cara tem... Mano, todo guerreiro tem arranhão É, isso E é assim, galera Não fiquem tristes Se o Calvin não passar nos testes Vamos Porque o Calvin deu o mês dele E ele voltou embora Cara É... O que eu falo, galera O que eu costumo dizer A gente precisa de gente Que faça o trampo Às vezes O Calvin O Calvin, a Nath Tá ligado? Às vezes eles não conseguem fazer Aquilo que a gente tá necessitando E a gente vai atrás De alguém que faz Não é substituição, mano A gente não tá substituindo ninguém E tá tentando preencher Eu entendi o que o Renato quer dizer, véi Eu entendi Eu entendi Eu vou falar com vocês no final do vídeo, véi Uns lacunas que a gente tá Mas eu acredito assim Um exemplo Eu tenho uma firma Se o funcionário não vai bem O que eu vou fazer? Mano, é doloroso Mas o cara vai substituir o funcionário É... Mas isso aí é a lei da vida É, mas na verdade Num caso não vai ser substituição A gente tá procurando as pessoas certas pra estar aqui Então pode ser que o Calvin se adapta Pode ser que não A gente não sabe ainda Totalmente como funciona ele Tipo o Léo O Léo já foi um puto de um caçador de lenda Continua sendo Mas teve uma época que o Léo só ia pra balada E eu fiquei na mão Sim Agora que o Léo retornou Tá bonitinho Então assim, é foda A Dani Ainda tá mais nos Estados Unidos do que aqui Entendeu? O Thiago Thiago não É balada do sexto, sábado e domingo Na casa dele O Thiago? É, mano Então Não vai precisar de gente Ó, tá ali Mano, mano Renato Se tu estiver assistindo esse vídeo, véi Eu tô pronto realmente, né Mostra aqui nos vídeos, tudo mais Falei, cansei de botar treinamento aqui, né, véi Porém Eu entendi o que você quis dizer, né, mano Você quer Realmente gente que agregue Assim Tipo como se fosse uma inovação, tá ligado Pro Elite Então assim, véi Coisas de inovação Eu tenho muita coisa em mente também Que possa, assim, agregar Assim como toda equipe tem, né, véi Então assim Eu quero mostrar isso também Pessoalmente Não só aqui Falando, né Assim como eu já demonstrei em vídeos passados Aqui no canal Já fui lendo sozinho, né Já mostrei Bagulho louco acontecendo Da lanterna Apagando depois do meu arrepio Que eu tenho esse Tipo que dom, tá ligado De arrepiar Antes de algo acontecer Também sei desenhar, né, mano Algo que possa aparecer na lenda E vocês Tipo, não perceberem na hora Nem pegar na câmera Mas tipo de eu lembrar E conseguir ali Ilustrar no papel, né, mano Sei fazer isso também E fora também auxiliar, né, mano Nas gravações da equipe Também o que o Lombardi tá fazendo, né, véi É incrível Admiro bastante E também não ficar perdendo tempo Negócio de balada, né, véi Porque isso daí que não agrega em nada Negócio de balada, tá ligado Que agrega mesmo a dedicação Nas gravações E também ao tempo Que poderia, tipo Tá ali Botando as ideias em prática, né Pra fazer no YouTube O cara, pô Ficar na balada E não agrega em nada, entendeu Então, realmente Eu entendi o teu ponto de vista Sobre isso, ré É isso aí, rapaziada Creio que eu falei tudo o que tinha que falar Então, parabéns, Calvin Pela sua persistência aí, né Em se superar Tô, tô, tipo Admirando, né A sua persistência, assim Em se superar Mesmo tendo Assim, limitações físicas Você tá tentando se Superar, né, mano Assim, nas limitações Mas Ao mesmo tempo também, né, véi Tem que, tipo Ter mais responsabilidade, né, mano Não ficar indo pra balada Ter o teu canal no YouTube, né, mano Que muita gente tá pedindo também, né E, assim, véi É o que o Renato tá falando Que ele quer inovação Quer pessoas, assim Que tragam novidade pro Elite Então É isso aí, mano Tamo junto aí É isso aí, rapaziada Deixa o seu apoio aqui Ao Calvin E também a mim, né, mano Que você também aí Que me apoia desde o começo Que eu comecei também a gravar Sobre os Elite Desde quando a gente também Vieram aqui em casa Deixa esse comentário Nos apoiando, né Então, valeu Falou, é nóis E Bora que bora, rapaz Deixa o seu like aqui nesse react Valeu Fui Tchau Tchau